E aí meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e pra quem não me conhece, eu sou o Vandigo, moro no Japão e meus queridos é o seguinte, eu estava lá na edição de vídeo agora, terminando o videozinho pra vocês e bateu aquela fome repentina, certo? E aí o que eu pensei? Vou descer pra comer, mas a Dona Rafa estava dando banho no Rael, estava ocupada, então não tinha como ela preparar nada top pra mim comer nesse momento. E agora que ele saiu do banho, é o horário dela dar papinha, então eu pensei, eu vou fazer alguma coisa diferente pra mim comer, porque eu quero comer alguma coisa diferente. Eu lembrei que quando eu estava editando o vídeo, estava mexendo nas edições, foi recomendado um vídeo pra mim, sim, apareceu um vídeo pra mim ali da Camila Pipoca. Camila Pipoca, pra quem não conhece, é uma das maiores youtubers aqui do Japão, tem mais de 450 mil seguidores e mostra a vida dela, faz vários tipos de vídeo e modéstia à parte, é bem legal os vídeos dela, eu gosto de acompanhar. E esse vídeo dela que foi recomendado, meus queridos, ela estava fazendo um tcharra, na verdade ela estava ensinando como fazer um tcharra com copnudos, isso mesmo, copnudo, essa paradinha aqui, isso, essa paradinha aqui e eu desci correndo e olhei no armário se tinha copnudo, e falei, quer saber? Vou tentar fazer esse prato aí, o tcharra com copnudos, só que não sei se vai ficar bom, então resolvi gravar, porque se der errado, fica engraçado, se der bom, fica bom pra vocês que não sabem, uma receita diferente aí, fica a dica pra vocês. Eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição, porque daí se o meu der errado, vocês correm lá e aprendem a fazer com ela, porque o dela ela ensinou certinho, né? Vocês vão lá e aprendem com ela, porque ela manja dos Paranauê, mas eu não sei fazer arroz nenhum, então provavelmente vai dar errado, por isso que eu aproveitei pra estar gravando pra vocês, mas do fundo do coração eu espero que dê certo, porque eu estou morrendo de fome. E eu vou mostrar pra vocês o ingrediente que eu vou usar agora. Eu vou estar utilizando aqui um copnudos, esse copnudos aqui, se eu não me engano, ele é de frutos do mar, certo? Vou estar usando aqui milho, não lembro se ela colocou milho no dela, mas como tem um milho aberto eu vou usar. O arroz é o arroz do almoço, então o arroz está pronto aqui no Tapu Air. Eu achei na geladeira aqui presunto, isso aqui é presunto do Japão, então eu vou fatiar. Vou usar um ovo. O ovo tem que usar, porque eu vi ela usando lá, então eu aprendi essa receita com o vídeo dela, então é melhor vocês, né, depois desse vídeo aqui, correm lá no canal dela e aprendem certinho como é que faz, porque eu estou achando que não vai dar bom não, mas vamos tentar. Vou usar uma taba aqui pra me estar cortando o presunto, um batedorzinho aqui pra bater o ovo e uma colher pra estar mexendo aqui. A frigideira vai estar aqui, eu vou estar untando ela aí com spray de azeite de oliva. E é isso. Então o primeiro passo aqui é quebrar o macarrão, então vamos lá ver como é que faz. Meus queridos, eu vou estar usando esse saquinho aqui, que eu nem sei como é que é o nome, que ele tem essa paradinha aqui, aquela trava, né? Então, peguei um saquinho e agora a gente vai estar abrindo aqui o copo e noodles e vamos jogar tudo aqui pra dentro. Então é o seguinte, tudo aqui pra dentro. Colocado no saquinho, agora a gente vai lacrar o saquinho aqui, pra não derramar nada pra fora. Lacrei aqui, ó, e agora é pra quebrar esse trem. Vamos quebrar. Vamos ver como é que... Quebrar, bem quebrado. Despedaçar, farelar. Pronto. Acho que já tá bom. Despedacei tudinho. Ficou só o farelo. E agora coloca de volta dentro do copinho. Bora lá. Não precisa colocar sal, nada. Por quê? Porque usa o sal do próprio copo e noodles. Bom, assim foi o que ela explicou. E agora a gente vai colocar um pouco d'água, mas não pode ser muita água. Pouca água. Então vamos colocar esse tanto d'água aqui, ó. Não precisa ser muita água. Vamos ver se tanto tá bom. Acho que ainda não tá bom não. Mais um pouquinho de água. É, não precisa cobrir. Isso aí, ó. Não precisa cobrir, cara. Vamos deixar ele aqui. Espero que esse tanto de água que eu coloquei esteja bom. Agora, vou catar aqui. Lógico, o recheio é a gosto, né? Então como eu tenho esse presunto aberto aqui, ó. Tem duas fatias de presunto. Vou picotar esse trem. Deixa eu pegar uma faca aqui. Usar a faca de serra mesmo, ó. Só pra nós fatiar esse trem aqui, ó. Pronto. Deixa eu espedaçar ele aqui. Só pra colocar um recheio a mais. Então vai ter um recheio aí de presunto. Pronto. Cortei de qualquer jeito que eu não manjo de cortar, não. Certo? Certo. Qual que é o próximo passo, meus queridos? O ovo. Vamos quebrar o ovo aqui, ó. E vamos quebrar o ovo aqui. Pronto. O ovo quebrado. Jogar fora aqui. Vamos pegar o nosso ultra-batedor. E, ó. Pão na massa. Ela falou que tem que bater bem. Bom, eu entendi isso. Pronto. O ovo bem batido. Eu vou usar o azeite de oliva pra dar uma untada aqui na frigideira. E aqui, ó. Vamos jogar aqui o meu presunto dentro da frigideira. Certo? Dá aquela mexida monstra aqui, você entendeu? Aquela mexida monstra. E agora, meus queridos? Vamos jogar o ovo. Dá aquela mexida monstra no ovo também. Quando ele estiver quase ficando durinho aqui, ó. O que a gente vai fazer agora? É hora de jogar o arroz. Vai o arroz pra dentro. Será que vai dar bom? Hã? Meus queridos. Vamos jogar esse trem aqui, que seja o que Deus quiser. Minha nossa. Será, meus queridos? Será que vai dar bom? Mexer bem esse trem. Tá parecendo que ficou bom. O cheiro fica top, hein? E agora é a hora de empratar. Será que eu vou manjar de empratar esse trem? Vamos ver. Vamos ver. Peguei um prato aqui, meus queridos. Um prato e um tchauã. E eu vou tentar empratar igual ela fez. Vamos ver. Vamos ver se vai dar bom. Bonito. E cheiroso ficou. Vamos ver se eu vou dar conta agora de desenformar esse trem. Vamos ver. Vendo ela fazer, parecia fácil. Chegou a hora da verdade. Será? Vamos ver. Minha nossa. Será que deu bom, meus queridos? Será que deu bom? Ah, papai! Vem, vem! Vai vendo. Ficou bonito demais, rapaz. Ficou muito bonito. Filho, ficou lindinho demais o papado e o papai? Ficou. Tá vendo? Vai vendo. Será? Rapaz, ficou bonito demais. Vou ajeitar as coisas aqui, meus queridos. E já mostro pra vocês. Bom, agora chegou a melhor hora, que é a hora de experimentar. Será que ficou bom? Hã? Vamos ver. É? Você quer? Até o raiosinho tá querendo. Vamos ver, meus queridos. Vamos ver se ficou top. Vamos experimentar aqui. Ô, mas ficou bonito demais, mano. Você é doido. Melhor que de restaurante, mano. Mãe, tá muito bom. O presuntinho também ajuda, hein? O que vocês acharam? Fácil demais, muito simples, top. E lembrando, pra aprender melhor, é só ir lá no canal dela, que tá o link aí na descrição, e aprender a fazer direito. Mas, eu considero que eu aprendi. Ficou muito bom. Lógico que eu... Vem umas ideias na cabeça de eu estar aperfeiçoando com o tempo. Vou colocar o que sobrou ali pra dona Rafaela, ó. Porque sobrou um pouquinho ali ainda. Dona Rafaela vai dar uma beliscada. Isso mesmo. E esse foi o videozinho aprendendo a fazer um tcharra sapeque com o Vandinho. Não esqueça de deixar o joinha sapeque pra fortalecer o canal. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui. Tchau. 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 Tchau.